No vídeo de hoje nós vamos resolver questões da NBR 5410 de 2004, que trata das instalações elétricas em baixa tensão. Então se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos continuar falando de NBR 5410, que trata das instalações elétricas em baixa tensão. Essa norma é muito cobrada em provas de concurso de arquitetura e no vídeo de quarta-feira eu fiz falando sobre um resumo mesmo dos principais pontos da norma. Se você ainda não assistiu, por favor, entra lá no canal e assista. E agora nós vamos resolver questões sobre essa norma para ver se a gente fixou realmente o conteúdo. Então vamos começar! Primeira questão, o número de pontos de tomada deve ser determinado em função do uso do local e dos equipamentos elétricos para uma cozinha, qual deve ser o número mínimo de tomadas? Então se você assistiu o vídeo de quarta-feira, você deve ter lembrado que eu falei que cozinha é o ambiente mais importante para essa norma, tá? As questões de prova vivem pedindo o dimensionamento da cozinha, quantos pontos de tomada tem que ter, a cada quantos metros? E aqui a nossa resposta é de cara a letra A. Um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. A letra B fala um ponto de tomada independente do perímetro, não. A letra C, um ponto de tomada para cada 5 metros, não. Aqui seriam os quartos, tá? Os dormitórios. Letra D, um ponto de tomada para a área de cômodo superior a 2,25. Aqui ele confundiu tudo, aqui ele está falando de carga, de previsão de carga de tomada, então está errado. E um ponto de tomada para cada 5 metros, novamente, está errado. Então a letra A é o nosso gabarito. Questão número 2, o quantitativo de tomadas pode ser previsto ainda na fase de estudos do projeto de arquitetura, tendo como referência a norma 5410. Analise os seguintes critérios quanto ao número mínimo de pontos de tomada em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos utilizados em locais de habitação segundo esta norma. Então vamos lá. Um ponto para cada cômodo ou dependência se a área for superior a 2,25 é igual ou inferior a 6 metros, muito bem, 6 metros quadrados, né? Muito bem. De 2,25 até 6 metros nós temos um ponto, tá? E acima de 6 metros quadrados nós temos aí que considerar a cada 5 metros um ponto, tá? Dependendo do perímetro lá também. Então a número 1 está certa. 2, um ponto para cada 3 metros e meio de perímetro em salas e dormitórios, tá errado. Por que que está errado? Porque para salas e dormitórios nós temos um ponto de tomada para cada 5 metros lineares, né? Espaçados tão uniformemente quanto possível, exceto em banheiros onde apenas um ponto perto do lavatório é obrigatório, tá? Então esse comecinho deixou a alternativa errada. 3, um ponto para cada 5 metros de perímetro em cozinhas, copas, não. 1 ponto para cada 3 metros e meio em cozinhas, tá? Então aqui ele inverteu os conceitos, né? Onde ele falou de sala era cozinha, onde ele falou de cozinha era sala. E a 4, um ponto em varandas que pode não ser instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso quando a varanda, por razões construtivas, não comportar o ponto de tomada, quando sua área for su inferior a 2 metros quadrados, ou ainda quando sua profundidade for inferior a 0,8 metros. Muito bem, exatamente isso que diz a norma. Então a 4 também está correta. Portanto, as únicas setas aqui, 1 e 4, né? 1 e 4, letra C. Próxima questão. Assinale as alternativas a seguir. Então é para você marcar qual que está correta, né? 1, a proteção supletiva. Lembra que a palavrinha-chave de supletiva é suprir. Então vamos ver se a gente acha ela aqui, ó. A proteção supletiva contra choques elétricos em uma instalação elétrica é um meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas. Aqui está correto, porque nós temos aqui o suprir, né? Supletiva é suprir. Então a 1 está certa. 2, o dispositivo de proteção à corrente diferencial residual em uma instalação elétrica é o dispositivo de seccionamento mecânico ou associação de dispositivos destinado a provocar a abertura de contatos quando a corrente diferencial residual atinge um valor dado em condições especificadas. Aqui também está correto. É exatamente o que diz a norma. Esse trecho da norma não é tão cobrado em prova assim, tá? Dificilmente cai. Eu acho que é a única questão que eu vi que tinha isso daqui. Porém também está correto, tá? Então a alternativa correta é a letra A. 1 e 2 estão corretas, né? As duas alternativas. Próxima questão. A NBR 5410 estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão a fim de garantir a segurança de pessoas e animais. O funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Ok. De acordo com essa norma, é incorreto afirmar que Ah, na determinação de cargas de iluminação, incômodo ou dependências com áreas superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 watts para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 watts para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Muito bem, isso daqui está certo. É exatamente o que diz a norma, né? Então, ó, deve ser prevista uma carga mínima de 100 watts para os primeiros 6 metros quadrados e depois disso acrescenta-se, então, 60 watts para o que exceder a 4 metros inteiros. Lembre sempre disso, tá? São 4 metros inteiros. Se não completar aí os 4 metros, então você não considera os 60 watts. B. Na classificação dos esquemas de aterramento, a primeira letra indica a situação da alimentação em relação à terra, a segunda letra a situação das massas da instalação elétrica em relação à terra e as outras letras eventuais a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Muito bem, é isso que diz a norma. A letra B também está correta e não é o nosso gabarito, que a gente quer a errada, né? Letra C. A divisão da instalação em circuitos deve ser de modo a atender, entre outras, as seguintes exigências de segurança, de conservação de energia, funcionais, de produção e de manutenção. Certo, também não é o nosso gabarito. Letra D. Os pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Muito bem, é o que diz a norma. Portanto, a letra D não é o nosso gabarito, que só pode ser a letra E, né? Que é a única que sobrou. Letra E. O número de pontos de tomada em banheiros deve ser de pelo menos dois pontos de tomada próximo ao lavatório. Não, é apenas um ponto de tomada próximo ao lavatório. Portanto, a letra E está errada. E é o nosso gabarito. Próxima questão. E aqui nós temos uma questão de nomenclaturas, né? De simbologias, na verdade, né? Então, vamos lá. De acordo com a NBR 5410, em um esquema de aterramento, as imagens A e B representam respectivamente condutores do tipo neutro e proteção, né? Aqui, claramente, a primeira é o neutro e a letra B é proteção. Proteção, você sempre vai lembrar de terra, né? De aterramento. E essa simbologia da terra, né? Da proteção, é como se fosse um T mesmo, né? Então, portanto, é neutro e proteção. Gabarito, letra D. Próxima questão. Os pontos de tomada de uso específicos devem ser posicionados a uma distância conveniente do ponto previsto para a localização do equipamento a ser alimentado. Segundo legislação e norma pertinente, a distância máxima é de 1,5m. Por favor, leve isso para a sua vida, para a sua prova, pelo amor de Deus. 1,5m, nosso gabarito é a letra B. Próxima. Em relação a NBR 5.410, sobre instalações elétricas de baixa tensão, sobre os casos em que a norma é aplicada, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A. Circuitos elétricos alimentados sob tensão igual ou inferior a 1.000 watts em corrente alternada com frequências inferiores a 400 hertz ou a 1.500 watts em corrente contínua. Então, a letra A está correta, né? E, portanto, é o nosso gabarito. Nesse caso, assim, a norma é aplicada. B. Instalações de iluminação pública. Não, não é aplicada a 5.410. C. Equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas na medida que não comprometam a segurança das instalações. Também não é aplicado. E a letra D. Instalações elétricas de embarcações e aeronaves. Mais um caso em que a norma não é aplicada. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Próxima. As condições é que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens são estabelecidas pela NBR 5.410. De acordo com essa norma, é incorreto afirmar que... Então, vamos lá. Letra A. O quadro de distribuição principal é o primeiro quadro de distribuição após a entrada da linha elétrica na edificação ok. Naturalmente, o termo se aplica a todo quadro de distribuição que seja o único de uma edificação. Muito bem, é isso que a norma diz, portanto, não é o nosso gabarito, né? B. Os pontos de tomada de uso específicos devem ser localizados no máximo a 2 metros. Aqui nós já achamos o nosso gabarito porque é 1,5m, né? Como nós já vimos anteriormente, a letra B está errada e é o nosso gabarito, mas vamos ver as outras, né? C. O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, ok? No caso de varandas, admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não comportar o ponto de tomada, quando sua área for inferior a 2 metros quadrados ou ainda quando sua profundidade for inferior a 80 centímetros, né? 0,8 metros. Portanto, a letra C está corretíssima. D. Em salas e dormitórios deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros. Em fração de perímetro, devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível. D também está correta. E a letra E. Os pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviços, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Também mais uma correta. O nosso gabarito realmente é a letra B. Mais uma questão. Vamos lá. A NBR 5.410 estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens, analise as assertivas abaixo quanto às linhas elétricas. Então vamos ver aí os conceitos de linhas elétricas. 1. Linha elétrica de sinal. Linha em que trafegam sinais eletrônicos. E aqui a palavrinha-chave. Linha elétrica de sinal tem que ter a palavrinha sinais eletrônicos. Portanto, a 1 está correta. Vamos para a 2, então. Linha externa. Linha que entra ou sai de uma edificação, seja a linha de energia, de sinal, uma tubulação de água, de gás ou de qualquer outra utilidade. A linha externa também está correta, porque é aquela linha que entra ou sai da edificação. Portanto, está correto. 3. Ponto de entrada. Ponto de conexão do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade com a instalação elétrica das unidades consumidoras que delimita as responsabilidades da distribuidora. Aqui não é ponto de entrada. Isso daqui é ponto de entrega. Que é quem está entregando essa conexão. Que no caso é a rede de companhia de elétrica. E o ponto de entrega que é justamente o contrário. Ponto em que uma linha externa penetra a edificação. Aqui eles inverteram o conceito tornando tanto a 3 quanto a 4 erradas. Portanto, o nosso gabarito é apenas 1 e 2. A letra B. Então não se esqueça. Ponto de entrega. Quem está entregando esse sinal é a distribuidora. Precisa ter lá a distribuidora concessionária de energia elétrica. Agora ponto de distribuição. Agora ponto de entrega. Agora ponto de entrada é outra coisa. O ponto de entrada é aquele ponto em que a linha externa penetra na edificação. Tá legal? Então grave muito bem porque as bancas adoram inverter esses dois conceitos de ponto de entrega com ponto de entrada. Próxima questão. Considerando uma instalação elétrica o número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser utilizados para esse fim. Sobre os pontos de tomada é correto afirmar que Então vamos lá. A. Em cozinhas, copas, copas, cozinhas área de serviço cozinha de área de serviço lavanderias e locais análogos deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 5 metros. Errado. Porque são cada 3 metros e meio. A letra A está errada. B. Em salas e dormitórios deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 6 metros. Não. Salas e dormitórios 5 metros. Também está errada a B. C. Em varandas não há necessidade de previsão de ponto de tomada. Há sim necessidade de pelo menos um ponto de tomada. Letra D. Em banheiros, cozinhas copas, cozinhas copas, né áreas de serviço lavanderias e locais análogos a potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é de no mínimo 600 watts ok por ponto de tomada até 3 pontos e 100 watts por pontos excedentes. considerando-se cada um desses ambientes separadamente até aqui tudo ok, né? Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos admite-se que o critério de atribuição de potência seja de no mínimo 600 watts por ponto de tomada até 2 pontos ok e 100 watts por ponto para os excedentes sempre considerando cada um dos ambientes separadamente aqui não tem nada de errado é o que diz a norma portanto é o nosso gabarito da letra D vamos ver qual que é o erro então da letra E, né? Em salas e dormitórios a potência a ser atribuída é de no mínimo 200 watts por ponto de tomada não é apenas de 100 watts tá? Portanto esse também está errado nosso gabarito é realmente a letra D próxima questão o número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser utilizados observando-se no mínimo o que a norma NBR 5.410 recomenda no caso de uma sala residencial com dimensões de 4 por 8 qual o número mínimo de tomadas de uso geral deverá conter no projeto então aqui temos 2, 3, 4, 5 e 6 então como que a gente resolve isso? primeiro um erro que você não pode cometer na hora de resolver lembre-se você vai precisar do perímetro e não da área então nada de fazer 4 vezes 8 é 4 mais 4 mais 8 mais 8 que dá 24 4 mais 4 8 8 mais 8 16 16 mais 8 24 então nós temos 24 metros de perímetro e o que a norma diz? para salas e dormitórios nós precisamos ter um ponto de tomada a cada 5 metros lineares ou fração de perímetro o que significa isso que a norma está mandando você arredondar então 24 dividido por 5 dá 4,8 arredondamos para 5 então então a nossa resposta é a letra D 5 pontos de tomada e a última questão aqui agora gente em uma instalação elétrica predial é correto afirmar que o meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas é denominado então aqui nós já achamos a nossa palavra-chave meio destinados a suprir suprir nós estamos falando então de proteção supletiva gabarito correto letra C bom pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixem aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos alguma norma que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal e até o próximo